O que é a morte, se não despertar de um novo sentimento, sentimento de falta, saudade, arrependimento de não ter dito tudo o que se sentia vontade antes da partida, mesmo que fosse pra xingar? O que é a morte, se não respeitar a vontade de Deus e em meio a tudo isso, poder transformar o sofrimento em melodia cantada? Essa é a homenagem da família TSG a você, Bocão. Eu sinto sua falta, como nunca senti, você se foi embora e nos deixou aqui. Vou te dizer que a rua já não é a mesma, vou te falar que seu copo ainda tá na mesa. Isso é real, pesadelo ou um sonho, não sei, só que é de verdade, chegou a sua vez. Eu imagino sua família como tá passando, visualizo seu pivete e ele te chamando. Vou te contar que uma fita me deixou surpreso, a atitude do Zequinha lá no seu enterro. Que não redou o pé, de perto do caixão. Eu não sabia se orava ou se chorava, irmão. Você tá ligado que aqui tá fazendo falta, o que conforta que o céu agora é a nova casa. Junto com Deus, você tá olhando pelos seus, pra que ele se converta e venham pro aprogeu. Saindo fora sou assim, esse louco cascão. Que tá escrevendo com amor pro meu amigo Bocão. Que lá do céu tenho fé que vai receber. Aí Felipe Mesquita, agora é com você. É com você, é com você, é com você, é com você, é com você. Com dor no coração, foi que eu escrevi essa letra pro meu parceiro Bocão. Pinto Araújo, trilha sonora do Gueto, Zequinha. Irmão, que saudade de você. Porque você não vem nos ver. Pra poder nos ver feliz. Na sua coroa de flor, tava escrito que vida louca não vira. Vida louca nasce, vida louca nasce. Irmão, que saudade de você. Porque você não vem nos ver. Pra poder nos ver feliz. Na hora do enterro de boca que eu vi que você só tem 14 anos, mas você é um homem. Ninguém tá preparado no jogo pra perder. Só que Deus dá vitória pra todo o que crê. Eu acredito aí, Bocão, que você partiu. Igual na Bíblia, como o Dimas, esse Red Mill. No seu velório até louvou, os mano cantou. Pra acalmar o pranto que sua falta deixou. Cê imagina ali pra mim, eu só com 13 anos. Perdi você, parceiro, que era de mil e ano. Nunca pensei que gostava tanto de alguém. Jamais achei que você me fazia tão bem. A Jaqueline não saiu de perto de você. O Juscilei só chorava feito um bebê. A sua mãe, como sempre, foi quem mais sofreu. E o mundinho não aguentou e desfaleceu. Por outro lado, você fez a gente pensar Que Deus é bom e presente, ele sempre está. Receba com carinho essa humilde homenagem. Um pouco simples, eu sei, mas só que de verdade. Irmão, que saudade de você Porque você não vem nos ver Pra poder nos ver feliz Na sua coroa de flor tava escrito Que vida louca não vira Vida louca nasce, vida louca nasce Irmão, que saudade de você Paz, justiça, liberdade Vida louca nasce, vida louca nasce Paz, sinto falta de você Aqui fora, na rua, no campinho Quando eu tô jogando bola Eu me lembro do dia que você se despediu Num negócio de raquete Você portava um fuzil Fiz de conta que não vi Por respeito a você Mas meu coração no dia Já começou a doer Nasceu em mim aquela hora O pensamento Como vou me comportar Com você aí dentro Quem é que vai tá comigo Lá na reunião? Quem é que vai Corrigir pra mim minha lição? Hoje quero nessa carta Por o meu sentimento E espero que ela chegue pra você aí dentro Que o sistema não impeça de você receber A declaração de amor Pai, eu amo você Se o governo não tivesse desviado o capital Não tivesse o nosso povo transformado em marginal Cê estaria no peão de RR comigo Não estaria aí dentro A merced do inimigo Desculpa pai, não aguentei Tive que falar Quando cê foi parar E não sabia me expressar O objetivo dessa carta É somente dizer Que pra nós não interessa O que fez você sofrer Tamo aqui A família junto pra fortalecer Pode passar 30 anos Tô junto com você Eu tô firme na escola Tô tentando ser exemplo Que nem sempre Fit e Peixe Tem que ir pro arrebento Não tá comigo aqui fora Que nós desenrola Eu sou igual a você Não jogo conversa fora Sou mais um da missão Tipo revolução Só que de forma legal Pra não ir para a prisão Eu não quero saber de nada não Aqui é o primeiro comando da capital Inimigo número um de vocês Cale-se Afasta de mim Esse cálice Pai Cale-se Afasta de mim Esse cálice Filho, cê entende Que eu não dei mancada Toda revolução Tem um preço a ser paga Uns morrem Uns matam Outros vão para a prisão Felizmente faço parte Dessa manifestação Como cê mesmo disse Você era um bebê O papai Um soldado Programado pra morrer Mesmo que a sociedade Não entenda o propósito Nós do PAN da capital Dissemina nosso ódio Infelizmente a reação Ela teve que partir Do sistema prisional Que cansado de engolir Se organizou Debateu Decidiu Resolver E hoje tomou forma Tamo aí PCC Um fuzil Um humano Um sistema Uma guerra Do outro lado Nosso povo Que calado Observa Não se preocupa Que a carta Ela não Só chegou Como fez seu herói Desmontar como robô Cale-se Afasta de mim Esse cálice Toma cuidado Tá chegando o fim do mundo Aí tem boy cantando rap Tipo vagabundo Se infiltrou Se envolveu Tipo KGB Tá envolvido de verdade Pra querer saber O que nós pensa O que nós faz Já não é segredo Os boy comprou Esse dom Que era só do gueto Eu imagino Esses mano Como tá rimando É patati Patatá Plique Plaqueando Tipo ciranda Cirandinha Meu vai se catar E vai do gado Do seu pai De conta tomar Nós não pagava Pra esses boy Tem o Sikisawa Que só queria Sua irmã E seu Tag Hawa E hoje tamo Na empresa dele Empregado Ele dá ordem E nós cumpre É vida de gado Já tô ligado Sua resposta é me boicotar O que você já faz há anos E não vai mudar Alguém do rap Aí responde Eu tenho uma pergunta Ninguém responde Tá firmão Eu falo Cês escuta Ninguém já viu Nessas festas De cantor de rap TSG participar Ele sempre esquece E mesmo assim O trilha cresce Na boca do povo Enquanto a tropa de babaca Faz papel de bobo Cantor de rap Recalcado Por aí é mato Quando me tromba Vem fingir Que é meu aliado Perdoa eles Vai por mim Filho Tô falando Agora sua geração Que tá imperando Quem deu mancada Quem traiu Vai ter que pagar Quem escreveu E não viveu O rap vai cobrar Posso ser louco De falar Tudo que eu falo De não ter medo Dos bolinhos Podre dos embalo Aqui sou eu Trilha sonora Sempre criminal Revolução Daquele jeito Eu não pago pau Respeito sim O meu povo Que me consagrou E eu não mudo Por dinheiro Canto por amor Representante Das favelas De todo o Brasil A voz de quem Tá enclausurado Um tiro de fuzil O que carrega Até o fim Rap aqui no peito Pra quem gostou E não gostou Trilha sonora Do gueto Cale-se Afasta de mim Esse cálice Pai Cale-se Afasta de mim Esse cálice Cale-se Afasta de mim Esse cálice Pai Cale-se Afasta de mim Esse cálice Cale-se Afasta de mim Esse cálice Cale-se, pai, cale-se, afasta de mim. 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 É sistema, sua sorte é que o povo ele não pensa. Você mata o filho dele, depois volta na legenda. E aí que é pior, que eles votam em você. Você vai lá pra Brasília, depois volta na TV. Pra jarude social, sem a farda lá do mal. Alegando que o comando quer mandar na capitão. Você pede pro Datena falar mal da facção. Pra depois esse comédia fica lá com o cu na mão. Cê não fala que é pra ele avisar. Para o meu povo que a saúde e o lazer. A cultura lá do morro é bancada pelo tio. O Birosca, PCC. O Marcio, Bela Vista e o Bora vai dizer. Que o Xará da Zona Leste e o Daila do Jacira. Também tá na mesma luta e liga o som lá que vira. Ele é foda, terrorista com o seu fuzil na mão. Representando o 15 e a Alcaída do Capão. O Zé Carlos, Zona Leste, corintiano é meu irmão. Tava comigo na treta contra o Coisa Geleão. Só pra você se ligar, vou te dar um papo reto. O bagulho aqui é doido. É o certo pelo certo, é nóis que tá. Primeiro da capital, tá lutando com o sistema. Pra acabar com esse mal, nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra. É pela paz que o comando faz a guerra. É nóis que tá. Primeiro da capital, tá lutando com o sistema. Pra acabar com esse mal, nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra. É pela paz que o comando faz a guerra. Da cavernos, M&M manda um salve pra geral. Devagar e na cautela, venceremos esse mal Nossa luta é em pau, paz, justiça e liberdade Os atentados é pra mostrar que o comando é de verdade Eu vou citar umas quebradas que o 15 imperou Carambola de Osasco, Marcelinho do Centrão O do Guiz, das Zé e magnata de Caracas Fítila, os fura também tá tudo pronto pro revide O sistema tá ligado que o comando tá crescendo Que a cada dia mais armado, nós não tá podendo Se cansamos de ficar, vendo a polícia matar E no dia do sinado, nosso povo ir chorar Também morre quem atira, nós apenas ensinou A tomada da bachada, resgatamos o gordão O shampoo da zona norte, o Chico Branco e o Samara Tomou a parecidinha de oitão e de quadrado Esculachou toda a polícia e aguentou as viaturas Nós é foda o 15 armado, tá ligado quem se viu Tiaguinho da matraca, lá da Mauro o Rubão Quem conhece tá ligado lá da Moca o Negão O Turi, o Turqui, o Marcinho, quem citou Que no bom de Bela Vista rapidinho eles fecham Só lembrando de citar que esse salve é pra você Companheiro que é leal com o nosso PCC Que saiu de São Paulo, migrou para os estados E o governo fica achando que nós somos os coitados Somos aqui no Brasil, consequência do Hamas Da Al-Qaeda, da Camorra, da Sfarca e dos Fatal O Etinho, o Cangaíba me ligou numa missão Pra cantar pra molecada lá do Morro dos Irmãos O Alex, Duduquinha e o Pata me chamam Na colônia lá de Franco pra morar com o Cucu O Rafinha e o Dinho lá do Vaz Evolução Tá fechando com o 15 firme na conexão É o Morro da Macuba, o Paulinho e o Cabelo Tá ligado nos prédios, doido é daquele jeito Viatura sai de ré, quando vê os furané É o 1533, tá ligado né mané? É nóis que tá Primeiro da capital, tá lutando com o sistema Pra acabar com esse mal Nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra É pela paz que o comando faz a guerra É nóis que tá Primeiro da capital, tá lutando com o sistema Pra acabar com esse mal Nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra É pela paz que o comando faz a guerra Olha só que bagulho louco, tudo aqui é que cantei O governo finge que não sabe do que eu narrei Tá ligado que o comando só impera seu doutor Dentro das nossas favelas que vocês abandonou Cês pegaram o dinheiro que era da educação Da cultura, da saúde, transformou em mensalão Mesmo que vocês não queiram, o comando vai mostrar Que ladrão e salafário reside em Brasília Beira-má e marcola, cês escracha na TV Eu não vejo diferença na quadrilha do PC De gravata, deputado, disfarçado de prefeito Rouba na licitação, rouba torto e direito O perigo aqui não tá, ninguém porta um fuzil Gente de terno e gravata tá matando o Brasil Quando rouba o dinheiro da saúde, coisa e tal Tem idoso e criança morrendo no hospital Nessa hora que eu te falo que nasceu o PCC Vários manos que é mente pensante pronto pra morrer Ou matar pra mostrar que o tal dos governantes Tá querendo exterminar com nossos filhos de Gandhi Já cantei, vou deixar o espaço pra pensar PCC é ilegal, mas presente sempre tá E o governo que é legal, que a gente nunca vê Quando precisa de um remédio pra sobreviver Adivinha quem que tá sempre pronto pra ajudar Os menino do Marcola, do Fernando Beira-má Fica aí a questão, quem que é mais ladrão Quem governa o país ou quem te mostra um oitão É nós que tá Primeiro da capital Tá lutando com o sistema pra acabar com esse mal Nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra É pela paz que o comando faz a guerra É nós que tá Primeiro da capital Tá lutando com o sistema pra acabar com esse mal Nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra É pela paz que o comando faz a guerra Pode crer Mais uma vez o gueto agoniza A voz do gueto quer falar Infelizmente sobrou pra nós do movimento rap Mas aí, os governantes, os governos Pega o nosso dinheiro dos nossos impostos Quero passar convertido em melhoria Infelizmente, na periferia O único braço que alcança É o braço da repressão A polícia O braço da saúde Da cultura Da educação De dias melhores pro gueto Que votaram nível 6 E colocaram vocês em Brasília Não alcança o gueto Cê só manda pro gueto o braço da repressão E nós ainda tem que ficar quieto Não pode fazer protesto Senão cê tá ligado como é que funciona Os caras mandam choque Mas no dia da eleição Eles não mandam choque Eles vêm com o palanque Todo arrumadinho E quer que cê vota nele Vamos se ligar gueto Vamos se ligar Vamos se ligar Porque senão o gueto chora O gueto chora O gueto chora Assim como as patifarias Mas elas do sistema Continua Essa é a homenagem Do trilha sonora do gueto Zé Geraldo E toda a rapa da época Que foram exilados Por conta de um sistema Opressor Manipulador Escravizador Eu aqui na casa Tentaram me parar Não conseguiram Tentaram aniquilar O quê? Meu raciocínio Porque me consideram Subversivo E para o sistema de Brasília Eu sou nocivo Sou vida louca original Aqui do Capão Sou conhecido aí nas ruas Também por Capão O que não paga Quando quer Ele manda buscar O que não tá Nem a isso O som dele vai tocar Nesses programas De rádio manipulador Nessa herança miserável Que o sistema doou Um cala a boca pra você Que tá sem moral Que tá vivendo em dois e treze Sistema feudal Cê quer parar minhas ideias Manda me matar Porque Jesus é meu pastor E eu não vou gelar Eu tenho um sonho Que é ver O povo do gueto De leste a oeste Norte a sul Ter o seu respeito Talvez a minha geração Não alcance isso Herança do velho Sabota Rap é compromisso Se não tomar cuidado Tá virando Babilônia Igual no ringue Mais um soco O povo vai palonar Aonde tá Deus? Mostra-me Quem é o cara Que vai fazer a diferença O tempo não para Se tiver dentro da minha casa Eu te prometo Senhor Igual anda com Samuel Eu devolvo com amor Eu não queria que ele carregasse essa bandeira Vida difícil Vida louca Não é brincadeira Desculpa filho Não foi eu Que escolhi pra você Foi Deus que te deu o chamado Não adianta correr Se considere orgulhoso Mesmo no perigo Cantor de rap E aí é mato Poucos escolhidos Infelizmente essa missão Ficou pra você Zequinha 014 Cê não acredita Vem ver Cê não acredita Vem ver Cê não acredita Vem ver Zequinha 014 Cê não acredita Vem ver Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando milho aos pombos Eu tenho medo dessa sua pretensão De fazer de mim Dono dessa geração Acho que é melhor Deixar isso para quem Assim como nós dois Gosta de rap também Agora tá ligado Se o povo consagrar O Zequinha Vida louca De menor não vai prestar Já era pro sistema Já era pros pipoca Já era pros comédia Que boicota a gente agora Eu levo essa E só canto para quem Tem humildade E respeito pelos meus também O seu dinheiro Não corrompe o meu coração Porque dinheiro Meu pai tem E não ostenta não Não adianta você ter Ele sem moral Pra você andar no gueto Só pagando pau Desculpa aí a lealdade A sinceridade Não sou refém de safadeza Gosto de verdade E a verdade é que O rap tem que resgatar O que o sistema Na moral Tenta assassinar Nosso orgulho E prazer De ser filhos do gueto A nossa mixigenação De ser índio com preto Aí rapa É o seguinte Não adianta correr Responsa ficou pra vocês Decidir quem vai ser Representante oficial Desse movimento Chamado rap Hip hop Cinco elementos Que felizmente se perdeu Na vaidade E como todo movimento Perde a identidade Cê está ligado Que o poder Emana do povo Cantor de rap Sem vocês Faz papel de bobo Então exija O respeito Que vocês merecem Quando tiver Eventos sujos Só não comparece Aí verás O joio saindo do trigo E saberás De verdade Quem é inimigo Porque as vezes Ele tá Dentro de casa Só esperando a hora certa Parte da facada Um movimento Que eles chamam De revolução O que tem mais É Zé Povinho Se traindo irmão O sabotage Foi traído Morreu como um homem Tchupac foi assassinado Não se sabe onde O Che Guevara Malcom X Mater Luter King Virou história Para o gueto Sem entrar no ringue Saindo fora Sou Zequinha Filho do Cascão Original contestador Sem a pretensão De me tornar o novo líder Mas se Deus quiser Tô com vocês Até depois do fim Sabe como é? Sabe como é? Sabe como é? Tô com vocês Até depois do fim Sabe como é? Sabe como é? Sabe como é? Tô com vocês Até depois do fim Sabe como é? Mais uma vez A fusão Picaraujo Tinha sonora do gueto MPBVL MPBVL A música popular Brasileira 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 Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando milho aos pombos Muito obrigado Zé Geraldo Pela inspiração Muito obrigado A toda velha guarda Eu só quero ficar no meu canto Com a paz E dizer pra vocês Violência que nunca mais Assim que é Assim que é Pois é triste perder um parente E quem perdeu Pode analisar Sabe a dor e a revolta Que batem no peito seu E nunca vai esquecer Nunca tive na minha vida Quando eu era um pivete Um aniversário desses Que tem bolo e confete Minha mãe uma doméstica Meu pai o nazistão Vida louca nordestina Trabalhava com a mão De servente de pedreiro Verdadeiro brasileiro Que pra ter dignidade Limpa ou fossa Foi lixeiro Hoje eu Aos 40 Faço retrospectivo Pra mostrar para os meus filhos O que é sofrer na vida E também para mostrar Que o fim está chegando Pois é Não demora muito E Jesus vai estar voltando Filho Quando ele voltar Eu queria estar aqui Pra mostrar pra Jesus Cristo O refrão que eu fiz assim Eu só quero ficar no meu canto Com a paz Assim que é Assim que é E dizer pra vocês Violência que nunca mais Pois é triste perder o parente E quem perdeu Pode analisar Sabe a dor e a revolta Que batem no peito Seguiu E nunca vai esquecer Pai te prometo Que assim que eu crescer Vou cuidar do meu vô Da Carol e de você Da titia Da minha mãe Vou até falar pro Léo Que no dia do Natal Ele vai ser o Noel Pra alegrar a nossa casa E dar presente pra você Nunca mais na minha vida Vou querê-lo ver sofrer Falta amor aqui na terra Entre a humanidade Eclesiastes lá na Bíblia Diz que tudo é vaidade Eu prefiro o Coríntios 13 Quando ele fala Que maior é o amor Que suporta fogo, bala Preconceito racial E a discriminação O amor demorou muito Pra chegar aqui no capão Fez você ficar amargo Não acreditar em nada Vida louca também ama Pai esquece essa mágoa Filho não esquenta não Que o papai vai se cuidar Meu orgulho é ver você E a Pascale se formar A Michelle e o Calan A Alicia bem na vida Todo mundo com saúde Esquecendo as feridas Que o destino fez nascer Bem no nosso coração Zequinha 014 Firme na revolução Eu só quero ficar no meu canto Com a paz E dizer pra vocês Violência que nunca mais Assim que é, assim que é Pois é triste perder um parente E quem perdeu Pode analisar Sabe a dor e a revolta Que batem no peito seu E nunca vai esquecer Eu só quero ficar no meu canto Com a paz E dizer pra vocês Violência que nunca mais Assim que é, assim que é Pois é triste perder um parente E quem perdeu Pode analisar Sabe a dor e a revolta Que batem no peito seu E nunca vai esquecer Eu só quero ficar no meu canto Com a paz Assim que é, assim que é E dizer pra vocês Violência que nunca mais Pois é triste perder um parente E quem perdeu Pode analisar Sabe a dor e a revolta Que batem no peito seu E nunca vai esquecer E nunca vai esquecer E nunca vai esquecer E nunca vai esquecer Se eu disser que eu não acredito Eu vou mentir Mas me dói presenciar Tanto sabe Sudo o que acontece aqui Fica difícil mudar Nessa terra Nessa terra Ninguém pode mais chorar Menos Sem justiça É difícil acreditar Ninguém pode julgar Porque não temos Mesmo assim eu vou lutar Por uma educação melhor Pela paz da nossa nação Um cidadão sem sonho é pó E o seu viver é sem ração Tem gente atirando nas crianças Nesse país do futebol Elas são as nossas esperanças Já sou o princípio e o final Como pode, como pode Quem explica o boicote Que o trilha Por denunciar no rap Ele sofre Eu faço música malandra Canto a revolução Representa um povo pobre Tem orgulho do capão Quem não é fiel no pouco No muito nunca será Acredito piamente Nesses dito popular Caminhando contra o vento Sem lenço nem documento Sete, cinco, quatro, três, sete Aqui o ex-detê Tá ligado que nem toda rosa Tem a mesma sorte Umas nasce pra enfeitar a vida Outras para a morte Quem já viu falar no fato Que nem mesmo o Floyd explica Quem já viu falar no dito Que os baixinho é bom de brilho Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Vida louca tem no sangue Poder de superação O meu pai sofreu na vida Também deu volta por cima Hoje forma bem direito Também é doutor na rima Um teclado, um violão Vou cantando com emoção Sou Zequinha, o VL Rimo só na percussão Pode crer daquele jeito Ó filhão, vou te falar A sociedade insiste em dizer Que nós não tá no hall Da música popular brasileira Eu não vou te falar nada Eles tão de brincadeira Essa é minha fusão Maluqueiro do capão Canto rap, canto samba Faço música de jão Dito regra, sou o cara Que tem frases muito louca Quem é contra pode pá Que o cascão não tá de touca Sei se junta nenhum canto Contra mim é só boicote Eu sozinho do outro lado Todo corre dos malote Quero ver quem é sincero Que eu tô desafiando Me responda quem do rap Hoje não tá me enganando A verdade é que você Que é do rap sonha ser Gangsta, um vida louca Só que falta proceder Acho que o mal do rap É esquecer que tá cantando Para um povo que socialmente Tá necessitando de palavras de amor Os moleque sofredor Ingressar na faculdade Só sair de lá doutor Eu não quero para mim O que eu vejo por aí 5557 Não é pra isso que eu vim Vim fazer a diferença E mostrar que no capão Tem gente batalhadora Gente de bom coração Contra tudo, contra todos Acho que devo usar Uma tese que meu pai Não se cansa de falar Que a fita é o seguinte Com trilha quem quiser Ao contrário vai na fé Contra nós só quem puder Me desculpa se eu herdei Dele a sinceridade Acho que é melhor assim Não nasci pra ser covarde Eu nasci foi pra cantar Rap de revolução Quem conhece do que eu falo Analisa o refrão Se eu disser que eu não acredito Eu cometi Mas me dói presenciar Tanto sabe Isso dos que acontece aqui Fica difícil mudar Nessa terra Quem pode mais chorar menos Sem justiça É difícil acreditar Ninguém pode julgar Porque não temos Mesmo assim eu vou lutar Por uma educação melhor Pela paz da nossa nação Um cidadão sem sonho é pó E o seu viver é sem ração Tem gente atirando nas crianças Nesse país do futebol Elas são as nossas esperanças Já sou o princípio e o final Trilha sonora do gueto A verdadeira MPBVR Música popular brasileira Nos vida louca Se quer universal Não adianta se falar Que o rap não se enquadra No estilo popular Só porque nós faz protesto Vocês fingem que não querem Mas vocês querendo ou não Sou MPBVR O estilo alternativo De fazer revolução Que nasceu e foi criado Por um mano do capó E que pelo social É taxado marginal Mas no fundo A elite paga mesmo é um pau O desborda do condomínio Quer ser rap Quem diria Que quem com fé O feriu Com fé O pagari E eu não posso fazer nada Só te digo Não esquece Cê tá tendo Um encontro Com o MPBVL Você fala Que o rap Não é música Pocê Você fala Que o rap Não é MPB Você fala Que o rap Não sabe se comportar Você fala Que o rap Ele não é Pão pular E eu logo te pergunto O que é MPB Não é música Do povo popular Cê vai dizer Que é só Gilberto Gil É Caetano Legião Djavan Marisa Mote E os mano do capão Que aprendeu a fazer um som Inspirado no Timaya No Benjó No da fé No Rildo Não vale nada Ninguém pode nem citar Por aí Que é do rap Que a sociedade suja Discrimina Os moleque Tá firmão Nós vai lutar Contra tudo Que cês querem Cês vai ter que aturar Nossa MPBVL Eu sou Zequinha O VL Que tem 13 de idade Quando tiver com 18 Conhecendo a verdade Batindo sua casa E cê vai tá lá de toca Escutando a música Popular dos Vida Louca Se quer universal Não adianta cês falar Que o rap Não se enquadra No estilo popular Só porque nós faz protesto Vocês fingem que não querem Mas vocês querendo ou não Sou MPBVL Um estilo alternativo De fazer revolução Que nasceu e foi criado Por o mando do capão E que pelo social É taxado marginal Mas no fundo A elite paga mesmo É um pau O jespaio do condomínio Quer ser rap Quem diria Que quem com fé O feriu Com fé O pagaria Eu não posso fazer nada Só te digo Não esquece Cê tá tendo Um encontro Com MPBVL Todo mundo se copia Ninguém sabe inventar Vê se alguém copia Nós Um exemplo eu vou te dar Racionais Trilha sonora MVB O conexão Sabotagem RZO O Naldio O facção Rap em Rude De Nadi E o Johnny MC Deixa quieto Sem palavras Não precisa discutir Eu concordo com você Nós não é MPB Nós MPBVL É diferente de você Música é universal Não adianta cês falar Que o rap não se enquadra No estilo popular Só porque nós faz protesto Vocês fingem que não querem Mas vocês querendo ou não Sou MPBVL O estilo alternativo De fazer revolução Que nasceu e foi criado Por o mando do capão E que pelo social É taxado marginal Mas no fundo A elite paga mesmo É um pau O Jusper do condomínio Quer ser rap Quem diria Que quem com fé O feriu Com fé O pagaria E eu não posso fazer nada Só te digo Não esquece Cê tá tendo Um encontro Com MPBVL Eu não posso fazer nada Só te digo Não esquece Cê tá tendo Um encontro Com MPBVL VL 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 Mas vocês querendo ou não Sou MPBVL VL Música Hoje está meu céu Dormei oceano, já perdi o chão O que era doce virou o amargo fléu Mas são as chances de reconquistar seu coração Na sua vida sei que não fui um qualquer Se for pra relembrar, eu já te fiz mulher Só que eu quero mais, que não me deixe em paz Eu vou lutar pra ter de volta esse amor moraz Olhando a minha volta Quase tudo faz lembrar você Imagina a nossa história Com o mais belo sentimento que alguém pode ter Eu sei que é lindo, mas não posso sonhar O vida louca quando a alma se envolve com a alma Se entrega aos carinhos que traduzem sua calma Um chamego com palavras e na continuação Um carinho mais ousado que é feito com a mão Diz pra mim qual o malandro que de uma mulher não gosta Se existe, cê me leva no rolê, aí me morre Vou te dar um só exemplo, cê vê qual é que é Ele vai com a mina dele lá no shopping de rolê Passa em frente, a Brookfield já começa a passar mal A morena vendedora faz brigar qualquer casal Só que ele na postura se limita a olhar Porque a dele é a mina que ele decidiu amar Nessa hora o vida louca vai no bolso e põe a mão E se lembra que essas minas dão valor para o cifrão Ele abraça a nega dele mesmo sem ela saber Dá um beijinho no rosto dela pra se defender Pois já tem a consciência que é mera tentação E que a dele é outra fita, é a mina da missão Hoje tá tudo normal, tá vivendo uma bonanza Tá liberto, tá de roles de mão dada com as crianças A lembrou que foi ela com a sacola na mão Que chegou por vários anos com o bandido na prisão Sem olhar o que pensava a elite social Ela deu seu amor por aquele marginal E assim essa história serve para um roteiro Tipo filme de romance da Lisbeth e o prisioneiro Aonde está meu céu Tomei o senhor, já perdi o chão O que era doce virou o amargo o fel Mas são as chances de reconquistar seu coração Na sua vida sei que não fui um qualquer Se for pra relembrar, eu já te fiz mulher Só que eu quero mais Que não me deixe em paz Eu vou lutar pra ter de volta esse amor voraz Olhando a minha volta Quase tudo faz lembrar você Imagina a nossa história Com o mais belo sentimento que alguém pode ter Eu sei que é lindo Mas não posso sonhar Eu ultrapasso os meus limites pra te amar Mas perfeito faço ser meu coração Um dia isso passa você me notar Ou eu acabo e enfio os pés pelas mãos Eu sei que é lindo Mas não posso sonhar Lindo Mas não posso sonhar Eu gosto do claro Quando é claro que você me ama Eu gosto do escuro Do escuro com você na cama Quero ter você pra mim Não sei por que me deixa assim Tô sozinha sem saber Por que você não me quer mais E fala de uma vez pra mim Não sei por que me trata assim Não faz isso por favor Não maltrace meu coração Me leva com você Pra onde quiser Vou ser sua mulher Vou te dar meu calor Tudo que você quiser Pra onde você for Me leva por favor Vou ser o seu amor Vou te beijar Te abraçar Te agarrar Fazer amor E você pode até pensar Que eu ainda sou pivete Pra falar sobre o amor Mas te digo Não esquece O amor é dom de Deus E só fala Quem nasceu Destinado a amar Lamentável Moro meu Tô ligado Que é o seguinte Que ninguém vai concordar Que um pivete como eu Pode vir aqui falar Eu te amo Você me ama Pode até ser provisório O importante é que seja louco A nossa história Eu te levo pro cinema Sua mãe autorizando Passeando pelo shopping De mãos dadas Eu vou pensando Como é bom ter 13 anos Sem conhecer a maldade Ei acordou Zequinha Volta pra realidade Pobre não pode sonhar Tem que ter o pé no chão Tudo isso é impossível Pros moleque do capão Que começa a trabalhar Desde os nove de idade Perde infância Adolescência Perde até a vaidade Eles vivem só por Deus E o poder da oração Ser humano Símbolo Do que é superação Acho que tá aí o amor No direito de sonhar Ir pra luta Sem ter medo Mesmo que não conquistar Quero ter você pra mim Não sei por que me deixa assim Tão sozinha sem saber Por que você não me quer mais E fala de uma vez pra mim Não sei por que me trata assim Não faz isso por favor Não maltrace meu coração Zequinha dá licença Minha mãe vai te bater Cê quer namorar comigo Cê espera eu crescer Cê me leva pro cinema Minha mãe autorizando Chega lá em vez de filme O meu pai tá te esperando Vou dizer assim Não dá Só pra te desanimar Eu ainda sou menina E não posso namorar Deixa quando eu crescer Terminar os meus estudos Tenho que virar doutora E pensar no meu futuro Dar uma casa pra minha mãe Com o dinheiro do meu pai Ele é aposentado Claro, ganha muito mais Vou parando por aqui Sou a Bia com respeito Vida louca, feminina Trilha sonora do Guê Quero ter você pra mim Não sei por que me deixa assim Tô sozinha sem saber Por que você não me quer mais E fala de uma vez pra mim Não sei por que me trata assim Não faz isso, por favor Não maltrace meu coração Me leva com você Pra onde quiser Você e sua mulher Vou te dar meu calor Tudo o que você quiser Pra onde você for Me leva por favor Vou ser o seu amor Vou te beijar, te abraçar Te agarrar, fazer amor Fazer amor Fazer amor Vou te beijar, te abraçar Vou te beijar, te abraçar Vou te beijar, te abraçar Eu vou te beijar, te abraçar Eu vou te beijar, te abraçar Eu vou te beijar, te abraçar O seu efeito que a tua voz causa em mim Me inebria esse seu jeito útil Eu quero estar contigo a cada passo que eu andar Eu sei que eu sinto quando eu toco em tuas mãos E leva ao peito muito mais minha emoção Eu quero estar contigo a cada passo que eu andar Vem me dar um sorriso pra noite valer a pena Ou eu vou ficar esperando você me ligar Já passou da hora de você entrar em cena Sabe que eu não durmo e a noite é feita pra te amar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar Pro que não morreu poder continuar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar E hoje tem estrelas pra gente contar Amor adolescente, desestrutura a gente Me faz pensar como é bom ser um eloquente Não tem hora marcada, não sabe o lugar Mas se é de Deus vem comigo que eu vou te amar Falo com a sua mãe, peço para o seu pai Sou romântico e sei que hoje não tem mais Amor vem de casa, sentado no sofá Vida louca de menor, vem pra te ensinar Como era bom, romance de outrora Infelizmente ser moderno só nos tira a glória Menina de hoje em dia, só pensa em ficar Trilha sonora do gueto, trilha sonora e pá Pá, 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 pá Darcio Teles, Pita Araújo, Cascão, Zequinha A verdadeira MPB velha, música popular brasileira dos Vila Me dá um sorriso pra não te valer a pena Ou eu vou ficar esperando você me ligar Já passou da hora de você entrar em cena Sabe que eu não durmo e a noite é feita pra te amar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar O que não morreu, poder continuar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar E hoje tem estrelas pra gente contar Passei de moto pela rua, você tava na calçada Conversando com as amigas, toda fina e educada Te confesso que eu quisera ser o cara, então pensei Um poema de malandro pra você elaborei Dá licença, boa tarde, eu posso estacionar aqui Mesmo eu sendo pobre, pobre de marré desse Eu te dou o mundo todo com a minha imaginação O meu nome é Djalma, cor de nome é Cascão Tô ligado que eu não sei falar direito Eu sou do gueto, mas achei você mogado Me interprete com respeito O baiano pode até ser feio, mas eu vou falar O danadinho é estiloso no quesito se arrumar De barba por fazer boné pra trás do vida louca No inverno é agasalho, combinando com a touca Mas aí por obseque só tenho a te oferecer Meu MPB, VL, que eu dedico pra você, você, você Tem melhor sorriso pra não te valer a pena Ou eu vou ficar esperando você me ligar Já passou da hora de você entrar em cena Sabe que eu não durmo e a noite é feita pra te amar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar Pro que não morrer eu vou poder continuar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar E hoje tem estrelas pra gente contar E hoje tem estrelas pra gente contar Mãe, sentimento inexplicável, inalienável, imensurável Essa é a homenagem do trilha sonora do gueto Ao movimento Mães de Maio, Mães do Cárcere O fôlego de vida que sustenta a minha existência É quem me faz contra o sistema ter a resistência A liberdade que um dia eu perdi Foi consequências dos erros cometidos por mim Impulsionado pela ambição Trilhei veredas escuras da autodestruição Vou provar que hoje sou um melhor ser humano Eu faço planos, tô de pé, permaneço lutando Aí dentro aprendi que vale mais Um pedacinho de pão seco numa casa de paz Do que manjares oferecidos por Satanás O que passou foi sepultado, ficou para trás Porque em Cristo hoje eu vivo, ele vive em mim As grades prendem o seu corpo, não esquenta, enfim Tá preparado pra viver longe dos muros Disposto a reconquistar e recomeçar seu futuro Eu sei que as tradens não me perdem mais O que passou ficou para trás Opa aí, opa aí, ó Hoje eu vou viver em paz Eu sei que as tradens não me perdem mais O que passou ficou para trás Opa aí, opa aí, ó Hoje eu vou viver em paz Eu sei que errei, caí, mas levantei Novamente tô de pé e agora sei Que entrei na estrada sofrida Através da vida bandida Mãe, me perdoe pelo sofrimento A desobediência por não seguir o seu exemplo De vida honesta, verdadeira, com humildade De quem lutou pra me criar com honestidade Mas saiba que esse coração petrificado Foi quebrantado pelo evangelho imaculado Que arrancou dos meus olhos aquela venda O crime hoje pra mim é só uma lenda Sou prova viva que são grandes as finalidades Do Deus que é pai e que habita na eternidade E que te faz mesmo aí dentro um prisioneiro liberto Porque o espírito ultrapassa grades e concretos E te prepara pra viver longe dos muros Disposta a recomeçar e reconquistar seu futuro Cara, é viver, nego E só você pode dar esse presente pra sua mãe Sei que as verdes não me prendem mais O que passou ficou pra trás Opa aí, ó Hoje eu vou viver em paz Nas trevas eu vi que meus pecados ficaram na cruz Grana fácil eu não quero, Jesus me conduz Tirei os pés do malto na estrada estreita O velho homem hoje tem a paz perfeita Do fundo da minha alma eu creio foi o senhor Que sempre cria circunstâncias a nosso favor Que me guardou, me livrou da ira do inimigo Do ódio os que me perseguiam, analisa comigo Eu era só mais uma matrícula na detenção Que só queria liberdade ali na prisão Fazia física, corria em volta da quadra Num mó castelo de fugir, só de zóio no guarda Baguio é louco, morotro, eu tô num mundão Servindo hoje de exemplo pra você, irmão Que a palavra de Deus, ela não volta vazia Das grades para o altar, foi a profecia 14 anos eu já tô longe dos muros Anunciando as boas novas aí pelos púlpitos Agradecendo a Jesus pela minha corrida E cena é filme, irmão, é meu exemplo de vida Eu sei que as tradens não me prendem mais O que passou ficou pra trás Hoje vou viver em paz Eu sei que as tradens não me prendem mais O que passou ficou pra trás O que passou ficou pra trás O que passou ficou pra trás Hoje vou viver em paz Aí, essa canção é dedicada O que passou ficou pra trás É tudo questão de saber se posicionar Eu sei que as tradens não me prendem mais O que passou ficou pra trás O que passou ficou pra trás Dos revolvinhos de palco Do amor à escola As primeiras letras Cheio de sonho grande Que o sistema não deixa realizar Ó o que a revolta faz Ó o que um sonho faz De quem não tem nada Tirado Sem noção, sem instrução Só o sonho e a revolta Acordo oito horas Tô saindo pra trampar Meus parceiro pontual Tá esperando no lugar Saco da pastinha O mapa da agência Sou pedreiro eletricista Sou ladrão de consciência Meu parceiro já ganha o caminho Do cofre no mosca morotru Rapidinho com os malote Tá ligado que o alarme é online No The Patri Pouca ideia pro gerente Se não abrir, cê logo bate Enquanto eu e o outro Toma aqui os dois vigia Pega os cachos E te espera Pode pá que é nóis na fita Lealdade até o fim Contra os monstros do sistema Se os verme encostar Nóis troca sem problema Tô de fur, sede e use Nosso truta de granar Cê é revolta que eles querem Pode vir que não dá nada O que tem a perder Quem reside no capão Filho de dois nordestinos Com o vulgo de cascão Vítima da opressão Dos que é capitalista Que em todas viaturas Tem o seu nome na lista Hostilizado social Pra favela tipo o rei Quando pega na razonça Faz a festa que é de lei Sem miséria Molecada O Papai Noel colou Robin Hood criminal Que o sistema alimentou Cês deixou Nós passar fome Nós aprendeu a jejuar Cês botou a nossa mãe O nosso pai pra escravizar Nós moleque foi crescendo Nós foi só se revoltando Nós pegava nos revolve De madeira e a pensando É sistema Um dia isso tudo vai virar E o veneno que nós paga Cês vai experimentar Meu Deus que castelo Já cheguei na missão Brigadeiro com a paulista Em Itaú De esquina de jão Vai assalto Dominado Todo mundo na moral Nós só quer o que interessa Por presente de Natal Aparentemente tá Tranquila Aqui parceiro E no cofre como tá? Tá gostoso? Tem dinheiro? Então se liga Se liga Eu vou falar O sistema só aceita O que ele não pode evitar Eu quero ser feliz Mas no gueto Só com sorte Enquanto o sistema Quer de mim a minha morte Então se liga Se liga Eu vou falar O sistema só aceita O que ele não pode evitar Eu quero ser feliz Mas no gueto Só com sorte Enquanto o sistema Quer de mim a minha morte Estouramos no norte Vou até me aposentar Tem até demais aqui Cê não vai acreditar Só onça Tem peixe Tem várias amarelinhas Vou lançar uma hornete Pra catar aquelas vadias Que só sai com quem tem moto E também com quem tem carro Agora sua salta banco Já não sou Pé de barro Pra coroa Uma goma Com piscina de patrão Pra sair com a fiel O Azira tá na mão E não adianta se encostar Nós não tá de brincadeira Nós tá bem organizado Como tal de cachoeira E volta em mim Que eu prometo Cultura, educação Resultado pra favela É CPI do meu salão Aqui não Nós que manda Nós sacou e enquadrou Tô no cofre com o gerente Que até já se cagou Sensação de poder De mostrar quem que resolve Ver o sistema no meu pé Na mira do meu revólver Vamos embora Já era Tá tudo no malote Mete marcha na XT Sentido zona norte Quando os gans caguetar Vai tomar no zona azul Nós mora do outro lado No fundo No extremo sul Marginal até o fim João Dias Nós encosta Dispensa meia meia Pega o carro E vai pra grota E chega no desbaratinho Estaciona na Diogo No fundo do bar do Zé Onde a rapa vê o jogo E para comemorar Liga a tela no Datena Só pra ver se ele fala Que esse crime é de cinema Fala nada Ele é Sensacionalista Nunca vai reconhecer Que aqui os terroristas Foi criado das mazelas E abandonou de vocês Nós tá vivo de verdade Porque os fracos não tem vez É do capão Pro Datena Do Datena Para o mundo Vem comigo no refrão Vem comigo vagabundo Então se liga Se liga eu vou falar O sistema só aceita o que ele não pode evitar Eu quero ser feliz Mas no gueto só com sorte Enquanto o sistema quer de mim a minha morte Então se liga Se liga eu vou falar O sistema só aceita o que ele não pode evitar Eu quero ser feliz Mas no gueto só com sorte Enquanto o sistema quer de mim a minha morte Cês acharam que comprou Nosso rap gangueiro lamentável Eis-me aqui Trilha sonora O verdadeiro criminal Gangsta Represento a favela E mesmo em 12, 13 Amo e morro por ela Vou além Muito além Do que ensina a lição De morrer por sua tese Ou viver sem a razão Sei que a modernidade derruba Todas barreiras Não me vendo por ibope Eu não tô de brincadeira Aqui não Chip não Eu ainda sou travado Pega esses moderninho Que já tá desbloqueado Eu sou gueto original Com dinheiro Com dinheiro sem dinheiro Represento o Capão E a quadrilha dos guerreiros Vai pagar que tô sozinho Na minha apologia Que os meus só falta aí Nataldia, Ana Maria Tá na Globo, meio-dia Na Record já foi uma chucha Como todo movimento Nós do rap tem os bucha Eu pergunto pra você Se você já escutou Que o rap é o poder do paralelo Seu doutor Nós tem vários kamikaze Intocado como o rato Que na hora do arrebento Se apresenta isso é fato Sei que pra você seria bem melhor Se o Cascão Junto com esse Zequinha Fosse na televisão Mas aí eu te pergunto Como vai continuar? E a bandeira do VL Quem é que vai carregar? Humildade ou pretensão? Lamentável vou dizer Aqui é TSG Programado pra morrer Fala que é nóis que tá Com a favela pra somar Pra narrar as covardias Da polícia militar Cês mataram o neguinho Só porque era DJ Saia da mira dos tiras Será isso? Eu não sei Tá chegando o fim do mundo Seja rico ou vagabundo Todos nós tá caminhando Juntos para o fim do túmulo Sou profeta Vou dizer Que o seu mero poder Da mídia globalizada Vai desaparecer Quem caiu na ilusão Pode entrar em depressão Já pensou? Cantou de rap Amargando a solidão De volta pra minha terra O Gugu faz a entrega Tem que ver se o gueto quer A mercância que não presta Tô saindo fora sim Orgulhoso aqui de mim Com saudades do Sabota Que partiu sem despedir Ao meu povo do Brasil Sou traçante de fuzil A vitória é dos fortes E dos que não desistiu Pro sistema vou dizer Ainda sou contra você Só se liga no refrão Que eu fiz pra fortalecer Então se liga Se liga eu vou falar O sistema só aceita o que ele não pode evitar Eu quero ser feliz Mas no gueto só com sorte Enquanto o sistema quer de mim a minha morte Então se liga Se liga eu vou falar O sistema só aceita o que ele não pode evitar Eu quero ser feliz Mas no gueto só com sorte Enquanto o sistema quer de mim a minha morte Opa aí ó O sistema continua o mesmo 2013 Você cantou de rap Que não pode ver o celular com câmera Na praça da sec Já tá dando entrevista Chegou né? Chegou Você falou, falou, falou mal E ele te pegou Ele te pegou Ele venceu você pelo cansaço Mas aí Trilha sonora do gueto Pita Araújo A fusão antissistemática continua Aqui não sistema Aqui é Capão Redondo original Então se liga Se liga eu vou falar O sistema só aceita o que ele não pode evitar Eu quero ser feliz Mas no gueto só com sorte Enquanto o sistema quer de mim a minha morte Então se liga E chupa essa manga Bagui tá louco Quando a força ganhou nós Meteu logo o especial De comento RG Ou estiver o cascão Como se já não batasse Tá com a nova geração E eu fiquei só ganhando o coxinha Resmungando preconceito com meu pai Que foi só desenrolando Até quando vai durar Esse tipo de atitude Acoxada pra elite Querendo ser Robin Hood Nós do gueto é tratado Como se fosse ladrão Coagido ameaçado Pelos donos da razão Como pode é o seguinte Tando lá eu e você No portão da minha casa Só que no mal proceder Os cara vem distorcer O que é obrigação Sua cara é vigiar Não oprime sangue bom Engraçado que quando O Morumbi tá balançando Que o cargo do governo Do estado tá sambando Vocês vem aqui no gueto Mata um, dois, três Põe a cara no Datene Diz a nossa gente fez Até quando, até quando Que vocês vai imperar Tô crescendo, observando E não me canso de falar Rap é poder Nós é o respeito Nós ainda luta pelo movimento gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós é desse jeito Trilha sonora do gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós ainda luta pelo movimento gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós é desse jeito Trilha sonora do gueto Como pode quem diria Que então ia chegar Essa briga do glamour Pelo primeiro lugar Fico só observando Ao mesmo tempo comentando Que o discurso do passado Tá entrando pelo cano Não sei se é vergonhoso Ou se eu que sou careta Mas pra minha vaidade Corrompeu sua caneta Vinte anos de luta Foi jogado numa fossa Tá ligado Morotro Do Cascão Eles não gostam Porque ele é forgato Fala mesmo o que pensa Vida louca original Nem aí pra consequência Parabéns Ao meu caro Eduardo Facção Mediante a esses fatos Continua na missão Sempre firme pela guerra Respeitando aí os seus Cinquenta mil manos Que não se arrependeu A TV tentou de um lado Armação tentou de novo Devagar Minou as bases Hoje tá dentro do jogo Deixa de ser preguiçoso Vai estudar a história E responda Quem do rap Não perdeu sua memória Nós não gosta de polícia Nós não gosta de sistema Nós não dava entrevista Nós não gosta de problema Nós não ia na TV Nós não tinha vaidade Nós pagava que é favela Bem no centro da cidade Em Cadre O que ouve Me responda Quem puder O discurso Mal com X Mater Luther King Virou camarote Com o uísque Red Bull Mulherada nas orgias Hoje nós é só mais um No começo Tudo forte Tudo cheio de teoria Contra a droga O sistema E toda a patifaria Vou dizer Que o bagulho Tá mesmo daquele jeito Nosso rap gang Está perdendo o respeito Hoje eu vejo a diferença Do que era Pro que é E me sinto Um jegue amarrado Num canto qualquer De noventa a dois mil Se passaram dez anos De dois mil a doze e treze Se frustrar os nossos planos De seu movimento Alternativo de poder Para o povo preto pobre Eu vou falar o que é possível Tô ligado que cê vai pagar Que evoluiu Se evoluir for isso Eu tô de boa Nem me viu Pois pra mim evoluir É você mudar de estado Não mudar filosofia Fazer jogo do diabo Na antiga eu cascão Era só um ex-ladrão Hoje formado em direito Tem a mera opção De mostrar Para os meus seguidores Fieis A diferença Tá em mim Do que era O que é sliver Entre o morojão Simplesmente sou cascão Vida louca Camikaze Que não falha na missão Rap é poder Nós é o respeito Nós ainda luta Pelo movimento gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós é desse jeito Trilha sonora do gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós ainda luta Pelo movimento gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós é desse jeito Trilha sonora do gueto Eu já não sei se é razão Toda essa patifaria Me esqueci Quando o gueto Teve um dia de alegria Meu pai fica escutando Um aí tal de Timaya Que cantava poesia Que o bem predominava Como vai? Dizia ele Você velho camarada Conte-me a sua história E como vai a sua amada Que notícias que você tem aí Pra me dizer É Timaya De verdade Você não queira nem saber Tá tudo descontrolado Os valores tá mudado Quem devia tá caçando Hoje tá sendo caçado É melhor você ficar aí Aonde você tá Dá um toque Na Elis Regina Se você trombar Diz que meu pai dela é funk Eu cresci observando Ele escutando vocês Deitado no seu divã Aproveita aí E fala meu recado Para todos O militarismo aqui Continua como fosse Manda quem pode Obedece Quem tem juízo Ditadura democrática Só se liga no que eu digo Eu vou parando por aqui A gente luta como pode Claro que o sinal fechou Pra gente que ainda é jovem Os heróis do meu pai Tá no seu computador Tem o Rio do Aylist Maia Paulo Sérgio Rap é poder Nós é o respeito Nós ainda luta pelo movimento gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós é desse jeito Trilha sonora do gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós ainda luta pelo movimento gueto Rap é poder Nós é o respeito Nós é desse jeito Trilha sonora do gueto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau